Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist ventilador de parede de coluna e algum vídeo pode ser útil para vocês. Sim, esse é um ventilador de parede, aqui está o suportezinho dele de parede, ele está no chão só para facilitar a gravação, tá? E sim, a gente vai fazer o teste de ruído e sim, é o mesmo celular, só que a capinha dele estragou, mas é o mesmo celular, tá? Então, porque se muda o celular, acaba mudando o resultado, tá? Então eu uso sempre o mesmo celular. Esse celular é só para fazer o teste, ele não é um celular que eu uso no dia a dia, tá? Então vamos lá, ele já está separadinho para fazer o teste, né? Hoje em dia, né? Porque eu usei ele bastante há um tempo atrás, né? Então é um vento e silva de parede e aqui a gente tem um vento e sol, a gente vai testar a velocidade mínima e a máxima dele, o ruído, tá gente? O ruído, vamos começar com o vento e silva, vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 57 decibéis, ele faz pouquinho vento, tá? 57 decibéis, na mínima, né? Na máxima, ele ganha do vento e sol, por pouquinho, mas ganha, né? Ah, 57 decibéis, agora vamos ver. Ele faz aquele barulhinho de frequência no motor do, do, né? Então, eu acho que isso ajuda ele ficar no 57 aí, que talvez tivesse que ficar no 53, por aí, por causa da velocidade, né? Vamos lá, então eu vento sol na mínima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou literalmente há horas esperando para gravar esse vídeo, porque a rua estava silenciosa. Mas vamos seguir adiante. Uma hora a gente chega lá. Então vamos lá. Então Vente Silva, ele foi 74 confirmado. No intervalo dos carros foi 74. Agora vamos no Vente Silva de máxima, que pode chegar a 75, 76 aí. Passar disso, na minha opinião, aí já precisa dar uma melhorada no design, caso isso aconteça. Mas vamos ver. Então velocidade máxima, Vente Silva. Vamos lá. 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 82 decibéis contra 74 decibéis. Como eu disse, ele teria direito a fazer um 75, 76. 82 foi bastante, na minha opinião, tá? Então eu acho que seria legal, sim, modernizar, colocar uma hélice de seis pás. Eu acho que todo ventilador tinha que ser hélice de seis pás, tá? E então é um ventilador de ótima qualidade. Realmente tem muito, muito boa qualidade. Você percebe o material dele é muito bom. Tem comércio aí que tem há anos, eu não sei se é esse modelo, mas tem muitos anos. Também tem ventilador da Vente Sol de parede há muitos anos. Temos aí vários outros modelos também e outras marcas, né? Mas seria legal, realmente, todas as marcas mudarem aí para ser espaço, porque acaba ficando mais silencioso, né? Então faz vento também e fica silencioso, né? Então, realmente, na mínima, ele se saiu melhor, bem melhor do que a Vente Sol. Mas, na máxima, a Vente Sol foi mais silenciosa. Então eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de EduVentiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist Ventilador de parede, de coluna e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. Até mais! Tchau!